E aí pessoal, aqui é o Paloma e estou jogando nas ranqueadas, estou enfrentando o roubo do Dalsin. O Dalsin é um personagem que tem vantagem contra o Zangief, ele gosta de ficar zoneando e é horrível. Ele está aqui, eu tenho que deixar ele em um canto e não deixar ele me afastar, o jeito é eu ficar sempre perto. Olha, ainda tira o meu golpe. Ele tem essa magia aí, que é o outro que atrapalha a vida. Meu, para quem sabe jogar de Dalsin, aí é bom. Olha, fui... Poxa, eu ia dar o meu pilão ali, ele deu o agarrão dele. Jogou, foi longe. Esses personagens que são assim, o negócio é tenso de jogar. Olha, ainda já com o dano especial. Olha, roubando com essa perna. Vamos aqui o meu clássico. Tem que ficar para cima. E fora essa magia, enquanto eu não acertar ele, eu tenho que ficar fora dessa magia, acertá-lo. Senão vai meu sangue. Olha, como que ganha desse jeito? Despeita. Comentem aí, gente. Vocês gostam de enfrentar Dalsin? Ele é complicado. Segundo round aqui, olha. Continuar com o meu esquema de ir para cima. E quando eu chegar em cima, eu tenho que fazer um monte de golpe aqui. Toma aqui. O meu pilão. Ai, linda a garra. Joga você lá para longe para ele ficar zoneando de novo. Não está fácil. Olha. E ainda eu erro. Eu vou dar um jeito em você aqui, olha. E vou continuar aqui, olha. Vai, vai, vai. Tudo. Complicado. Mas... Eu vou enfrentar aqui. A gente já aprende. E ver estratégias para sair. Vai, fica quieto. Uh! Tonto! Vai, amigo. Tchau, tchau. Ai, eu só tonto mais um risco. Ai, tinha que dar o especial dele. Tá tenso. Ai, ainda erro. Ai, preciso agarrar ele. Preciso... Calma aí. Toma! Bonito! O pilão! Ufa, esse não foi fácil. Agora vai ser o match point. Bora lá, amigo. Ficou 1x1. Desempatar isso. Eu não acredito que o Dalsinho vai desistir. Não acredito mesmo. Primeira vez que eu vejo um Dalsinho desistindo. Então, pessoal. Continuei nas ranqueadas. E veio outro personagem. Roubei. Foi o... Versegui-lhe. Bom, como eu já vejo... Já tava com o roubo lá. Jogando, né? Treinando com ele. O jeito é continuar aqui com o coração apertado. Eita! Toma aqui minha porrada. Cabeçada. Gostou da minha cabeçada? Tá aí fugindo, né? Pra dar o Sonic Boom. Não, eu preciso ficar esperta pro pacão dele. Toma. Não terminei! Vai tudo! Onde tá agarrando ele sozinho? Ha, ha, ha. Eita, cão. Fica pra lá. Não pula, não. Vai, agarrando o urso! Toma, vadinha. Meu pilão. Olha o bait. Ah... Foi sozinho. Toma, meu pilão! E tchau! Olha. Então ele vai vir todo doido. Que é pra... Calma. Eu preciso recuperar os meus pontos. Que o Dalsim tirou da primeira jogada. Recuperar. Toma, vadinha. Não, eu tenho que ir pra cima de novo. Ah, me agarrou, né? De novo? Tá achando o quê? Ah, tá querendo ficar assim até quando? Me agarrando. Ficou com medinho, né? Indo pra trás. Ah, vem defendendo, vadinha. Uh! Preciso ir aqui rápido. Toma. Vai pra lá que eu não terminei. Eita, prela! Ah, eu caí fora. Ainda bem. Toma, vadinha. Você me agarra de lá, eu te agarro daqui, tá tudo bem. Toma aqui. Ai, não pra trás. Não vai pra trás não, que você vai morrer. Tá com medo, né? Deu medinho. Falta um risquinho de vida. Tá esperto, né? Mas toma aí. A chulesada. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, comentar, compartilhar com os amigos e até mais. Tchau! Tchau!